Luz das estrelas, laço do infinito, gosto tanto dela sim Rosa, amarela, voz de todo grito, gosto tanto dela sim Esse imenso desmedido amor, vai além do que seja o que for Vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha de Equador Esse imenso desmedido amor, vai além do que seja o que for Passa mais além do céu de Brasília, treço do arquiteto Gosto tanto dela sim Gosto de filha, música de preto, gosto tanto dela sim Esse desmesura de paixão, é loucura de coração Minha voz do Iguaçu, polo sul, meu azul, luz do sentimento nu Esse imenso desmedido amor, vai além do que seja o que for Vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha de Equador Mas é doce morrer nesse mar, te lembrar e nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria isso pra mim me viver Amém! 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 Amém!